Esse moçal na roda, sabe o lejo da fobia, sabe o letrano da fobia, planta a mandioca pra ver, a parinha do saco, a mandioca pra ver, a punha da vela, a mandioca pra ver, a pioca, a jucia. Mas de dia eu não vejo o carro, de noite é a flor da maria, tem o prejado que não perdeu, sabe o lejo da fobia, sabe o letrano da fobia, planta a gente todo o carro, a pioca pra ver, a pioca pra ver, a pioca, a pioca, a pioca, e acalma, ô menina, mais que o medo é pra mim, menina, caminha bem, menina, bora, velho, a pioca, 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 E a luna feira, você te enxerga, você te enxerga, você te enxerga, você te enxerga. A cobra vai fumar. Meus amigos, minhas amigas, eu trouxe aqui uma cobra para mostrar a vocês. Essa cobra é uma cascavel venenosa, conhecida no meu sentido como cronados terríveis. É uma cascavel ensinada. E a luna feira, você te enxerga, você te enxerga, você te enxerga, você te enxerga. E a luna feira, você te enxerga, você te enxerga, você te enxerga. Música Vai rodar o parezinho dele, cantando logo, ó, sem parar. Cabuzinho, rodando no bolinete, comendo no machista, comendo no verdete. Cabuzinho, rodando no bolinete, comendo no machista, comendo no verdete. Cabuzinho, rodando no bolinete, comendo no machista, comendo no verdete. Capuzinho, cantando no perrete Comendo com a xixi, cortando no perrete Capuzinho, cantando no perrete Comendo com a xixi, cortando no perrete Capuzinho, cantando no perrete Comendo com a xixi, cortando 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 no perrete A Bíblia Amazinha na sangue da terra, um amor e um abraço. Ele acha correto, o Deus que eu consegui. Tanto que lutar, o filho pode ter. Quem me dera que eu fosse, um guiás correto. Você é leito doce, o meu amor e o seu amor. Você é leito doce, o meu amor e o seu amor. Agora, depois da Terezinha da praia, a senhora, a senhora, a senhora, a senhora, a senhora, a senhora. Como diz meu amigo? Tudo bem, amigo. Amigo, é vergonha. Amigo, é perigoso. Amigo, é perigoso. Amigo, é perigoso. Amigo, é perigoso. Meu Deus, por quê? Nem Deus sabe o motivo. É bom, mas não foi bom pra mim. Doutor, amor, um dia, seu jovem. Amém. 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 Amém.